de metodologias analíticas e incerteza de medição. Quais seriam as interseções de estudo com a metrologia? E a gente está aqui para isso. E para iniciar esse nosso bate-papo, eu vou lançar a primeira pergunta. A validação de metodologias analíticas permeia muito os setores da indústria, inclusive o setor nuclear. Quanto à pesquisa, desenvolvimento e inovação, ela é também imprescindível? E vou convidar agora a doutora Paula Fernandes de Aguiar para iniciar então o nosso debate em função dessa pergunta. Paula, a palavra está contigo. Obrigada. Eu queria o que eu falei, Paula. Eu também estava animado aqui. Pronto. Boa tarde, Lu. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. É uma pergunta muito difícil que você está fazendo. Mas eu acredito que, dependendo do que nós estamos fazendo no laboratório, qual o objetivo que nós estamos fazendo, aquele trabalho de pesquisa ou aquele desenvolvimento para a indústria, sim, é importante porque esse é parte fundamental para dar confiabilidade aos resultados, ao laudo, a tudo que nós estamos emitindo como um resultado. Então, isso, na minha opinião, é bastante importante. Depende, claro, do que nós vamos fazer, mas de uma forma geral, eu acredito que sim. E é muito mais fácil falar do que colocar isso em prática. Mas são desafios que eu acho que a gente, aos poucos, vai tendo que vencer nessa área. Você está me ouvindo, Luciana? Está sem microfone. Não, está sem microfone. Oi, voltei, voltei. Só fiz um instantinho aqui que eu estava falando que eu quero mostrar aqui também, ao longo da apresentação, um pouquinho da formação de cada um dos especialistas que estão aqui, tá? E vocês estão vendo a minha tela? Sim. Ah, beleza. Então, a doutora Paula Fernandes Jaguiar, ela é doutora em farmácia pela Universidade de Bruges, na Bélgica, professora do Departamento de Química Analítica, Instituto de Química do UFRJ, e ela atua em química, quimiotria, metrologia e qualidade. E aí ela vai trazer muitas contribuições para a gente com essa visão da química dentro da nossa radioquímica e de outros setores, outros ensaios radioquímicos que a gente faz na nuclear, tá? E agora eu queria convidar o doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo, fala um pouquinho para a gente quais são as suas visões sobre essa questão que eu iniciei o nosso bate-papo. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Luciana pelo convite, a organização do CBMRI e os colegas desta mesa redonda virtual, nesse formato que o Congresso tem acontecendo com sucesso. Então, agradecimento aos colegas, à Luciana. E ao longo da preparação para esse evento ao vivo, a gente já teve uma oportunidade de interagir de uma maneira bastante produtiva e descontraída e foi ao longo dessas interações que surgiu a ideia de que a sessão fosse efetuada nesse formato um pouco mais mais informal, né? Em que as perguntas fossem acontecendo e nós fôssemos respondendo. Respondendo a pergunta, Luciana, eu acho fundamental, eu acho que não é fundamental, até porque recentemente, né, você, assim, fez um comentário que nós somos especialistas, né? Mas antes de sermos especialistas, nós somos cidadãos, né? E pessoas que fazem, que integram a sociedade. E, algum tempo atrás, eu estava escutando um podcast que é, ele é estrelado pelos, pelos autores, por dois autores americanos que escreveram aquele livro Freakonomics, né? Foi um termo que se tornou um sucesso aí alguns anos atrás, que ele busca apresentar algumas explicações de fenômenos sociais e como isso se reflete na economia e em aspectos pontuais da economia. E um dos assuntos que foi tratado em um dos episódios foi sobre uma crise de replicação experimental que a ciência vive hoje, né? Então, claro, os autores, eles são mais da área de, eles são economistas, né? Então, eles estão, de certa forma, de certa forma, mais inseridos num contexto de ciências sociais e humanas. Nós aqui somos mais, eu gosto de usar esse termo, é até um pouco pejorativo, mas nos explica bem. E eu fui chamado assim por um colega de humanidades. Nós somos exatoides, né? Então, a gente gosta de número, incerteza, precisão, conceitos claros. Mas, não deixa de ser interessante aprender com esses outros colegas aí também, que também são cientistas, assim como nós, mas têm uma visão diferente das coisas, dos fenômenos. E, nesse episódio, eles falaram sobre uma crise de replicação que a ciência vive. E eles comentaram, a grosso modo, que 50% dos experimentos publicados na literatura, no campo de humanidades, não conseguem ter os seus findings, as suas conclusões replicadas a posteriori. Aí, eu vou trazer para a minha experiência profissional, que é a química, as radiações ionizantes, toda essa metrologia que a gente está inserido. E atire a primeira pedra, a gente está aqui com quantos participantes? 83. Atire a primeira pedra, até um teste para ver quem está acordado efetivamente participando. Quem nunca pegou um paper, tentou reproduzir aquele paper e não conseguiu. Todo mundo vai levantar a mão, porque aconteceu com todo mundo. Ah, mas é porque era um artigo obscuro. Não necessariamente. Às vezes, você pega, tem acesso a trabalhos em journals respeitáveis, de alto impacto. Você tenta fazer aquilo humildemente no teu laboratório e você não consegue. Então, hoje, a gente já teve várias sessões, eu acompanhei duas sessões de materiais de referência e a gente escuta várias vezes as mesmas palavras-chave. Palavras-chave. Rastreadibilidade, comparabilidade. E a partir do momento que a gente tem essa crise, se for nesse nível que foi comentado por esses escritores do Freeconomics, em torno de 50%, a gente vive realmente uma crise de replicação. E saber medir adequadamente de uma maneira comparável e rastreável é fundamental para que a gente não tenha esse problema. Porque se a gente for pegar um estudo e não consegue criar nada em cima dele, realmente a gente está passando por uma crise. Então, a resposta à pergunta é óbvia. No que tange as ciências exatas em que a gente trabalha com dados quantitativos e dados quantitativos obviamente advêm de uma medição, essas medições têm sim que ter uma interface, um embasamento metrológico mínimo. E hoje isso já está acontecendo. A gente já vê pela própria participação, pelo próprio mix dos palestrantes e da audiência aqui do Congresso, que a gente tem desde profissionais do Inmetro, profissionais da academia. Então, essa preocupação naturalmente está acontecendo. E a tendência é com que esse casamento se torne cada vez mais forte. Então, é isso. A gente passa por uma crise e fazer essa intersecção com a metrologia de uma maneira forte, sólida e consistente e perene vai ser fundamental para a gente evoluir do ponto de vista científico. Essa é a minha... É o que eu tenho para comentar a respeito. Ótimo, doutor Rodrigo. Muito obrigada pelo compartilhamento das suas percepções quanto a essa pergunta. E agora eu queria convidar o doutor José Marques Lopes para comentar, para trazer para a gente as suas contribuições sobre essa primeira pergunta que foi lançada. Contigo, José. Eu quero saudar aí os meus colegas participantes, quero saudar também aqueles que estão aí ouvindo a gente. É um prazer, tá, Luciana? Mais uma vez, é um prazer dentre tantos encontros que a gente teve e que foi mencionado pelo Rodrigo, mais uma vez estar com vocês aqui. É sempre muito bom. E, assim, do Rodrigo para... Da Paula para o Rodrigo, a gente começou a permear um outro assunto. A gente começou a frequentar uma outra área, né? A pergunta era a validação das metodologias analíticas. Isso eu acho que é indiscutível. Não tem como a gente desconsiderar a validação de medidas, a validação de técnicas, porque pode ser que a gente não consiga, inclusive, como foi bem mencionado aí pelo Rodrigo, a gente pode, inclusive, além de não promover nada com isso, com esses resultados que a gente tem, a gente pode causar uma cascata de erro sistemático de alguém que se apoia nos nossos dados, nas nossas medidas, que vai causar uma tragédia lá na frente, aquele típico efeito borboleta, né? Que, a partir das nossas medidas, dos nossos erros, das nossas, assim, vou deixar como erro sistemático, a partir dos nossos erros, promover uma série de erros sistemáticos que pode causar diferentes interpretações e até isso se ajustar, até que alguém chegue e fale assim, poxa, aquele dado que estava lá atrás foi o dado que ocasionou toda essa roupagem, toda essa diferente interpretação, vamos voltar tudo de novo. Então, assim, isso passa a ser, além de passar pela nossa preocupação pessoal como questão pessoal, né? Eu preciso entregar um resultado que seja realmente válido, passa pela consideração que a gente deve ter pelos colegas que vão usar nossos dados, nossas medidas como referência de trabalho. Eu acho que essa questão é indiscutível, eu acho que a validação de metodologias analíticas não tem aqui o que discutiu ou pelo menos em algum momento que eu vá dizer assim, ah, não, aqui talvez a gente possa desconsiderar essa questão. Não, eu acho que não tem, mas tem uma coisa que eu acho que é bem pior. Não, não é pior, mas bem mais desafiador para a gente. É a variedade que a gente tem dentro das técnicas para poder a gente entregar o resultado. E aí eu vou mencionar aqui só um, dentre tantos outros que tem, dentre tantas técnicas que existem, eu nem conheço, mas dentro da espectrometria gama está acontecendo uma enxurrada de possibilidades com simulação computacional. E associar essas questões entre a medida que a gente vai fazer com questão de padrão, simulação computacional, a simulação computacional independe do padrão radioativo, enfim, essa outra ciência que fica aparelhada com a técnica e que permite a gente alcançar passos que antes a gente não podia, isso tem sido sim um desafiador para esse momento. Acho que a validação não tem como discutir, mas criar possibilidades para que a gente possa abraçar todas essas possibilidades de medidas utilizando diferentes metodologias para a mesma técnica, eu acho que esse sim é um grande desafio para esse momento. Obrigada, doutor José, eu fico preocupada assim, vocês colocando essa questão de repetição de erros, essa cascata de erros sistemáticos, porque eu fico pensando no rejeito que a gente vai gerar para quem está manipulando ali a mostra radioativa para a exposição da gente enquanto analista ou radioanalista, eu sempre trago esses aspectos de segurança, de proteção radiológica, acho que a gente tem que tomar esse cuidado e pensar também nisso. Nossa, replicou, fez à toa, não prestou muita atenção e quais são os prejuízos? É para a sociedade, é para você mesmo, então acho que é legal a gente contemplar, ter uma visão mais integrada, e eu gostaria agora então de chamar o doutor Luiz Conte para essa roda, para ele colocar as suas opiniões sobre o que a gente começou aqui nesse bate-papo. Obrigado, Luciana, boa tarde a todos, é um prazer muito grande fazer parte dessa mesa redonda com tão ilustres membros e muito boa tarde a todos que estão também assistindo a essa nossa conversa. Bom, eu costumo dizer que pior do que a gente não ter nenhum dado para se basear em uma decisão é a gente ter dados errados para tomar essa decisão. Porque quando a gente não tem nenhuma informação, nenhum dado experimental associado a um processo que a gente está tendo que decidir sobre ele, a gente costuma ser bem mais cuidadoso com aquela decisão que a gente vai tomar. Agora, se a gente tem dados errados, a gente pode tomar decisões catastróficas. Se a gente acreditar que esses dados são verdadeiros, a gente pode tomar decisões que vão desde pouco ou nenhum efeito danoso quanto a grandes prejuízos econômicos, quanto a prejuízos à saúde das pessoas. Então, o processo de validação da metodologia, na verdade, ele é só o pontapé inicial que a gente vai ter na nossa tentativa de garantir que os resultados que a gente está obtendo são corretos. E, normalmente, é um processo no qual a gente toma muito cuidado, porque a gente está desenvolvendo a nossa metodologia. Então, toda a atenção da equipe que está trabalhando naquele desenvolvimento está voltada para tomar todos os cuidados necessários para ter um procedimento muito bem definido, validado e que, naquele momento, produz os resultados corretos que a gente espera que sejam alcançados. na verdade, tendo consciência da importância dessa validação, esse talvez, quando a gente pensa em todo o processo que acontece dentro do laboratório de ensaio, seja a etapa de menor risco no processo. É o que eu chamo de menor risco, exatamente porque todos estão empenhados em prestar muita atenção a cada uma das etapas, em acompanhar cada um dos processos que estão sendo desenvolvidos. Então, com isso, a chance de você errar no meio do caminho é menor. A validação vai garantir que, naquele T0, os seus resultados estão corretos. Mas a minha preocupação muito maior é com o que acontece depois disso. É quando aquele processo entra na rotina, quando você deixa de ter aquele grupo de pesquisadores principais atuando no desenvolvimento da sua técnica analítica e você entrega isso para uma rotina que, às vezes, é feito também por esses mesmos pesquisadores ou técnicos. Mas aquilo, quando entra na rotina analítica, você tem uma série ou outra de possibilidades de erro no processo e que, se não forem acompanhados muito perto pela pessoa responsável por fazer a análise e a interpretação desses resultados, você pode ter um processo muito bem desenhado, muito bem validado, muito bem documentado e que, dali a seis meses, começa a gerar resultados errados. E, se você simplesmente vai colocando esses que, isso acontece demais em laboratórios de ensaio, alguém pega esses relatórios de resultados e vai empilhando numa gaveta para chegar na hora de escrever um paper ou fazer o relatório no final do ano, ele pega aqueles dados todos e começa a trabalhar, aí, de repente, alguém descobre que teve um erro, tem um erro, e esse erro foi replicado ao longo de seis meses, um ano, e você tem que jogar todo aquele trabalho fora. Então, o processo de trabalho nesse laboratório de ensaio, por mais simples que seja a metodologia empregada ou se, por mais complexa que ela seja, se ele não for, além de validado, muito bem acompanhado e avaliado ao longo do tempo, ele também dá margem a você ter erros. E vou dizer para vocês, por mais cuidado que a gente toma, erros acontecem sempre. E se a gente não estiver muito atento e detetar esses erros muito rápido, a gente acaba tendo a possibilidade de ter resultados errados, que, como já falei no início, às vezes o efeito é pequeno, dependendo de para que você está usando aqueles resultados. Pode ser simplesmente que o pesquisador tenha que rasgar tudo, jogar fora e deixar de publicar um paper, quanto podem ser tomadas decisões de fechamento de uma instalação que vai ser um prejuízo econômico grande, prejuízo para a saúde de uma população, por exemplo, com uma instalação médica, que você tome a decisão de fechá-la, que as pessoas deixem de ser atendidas, você jogar alimento fora, porque teve um acidente na Europa com um reator na Rússia e você estava ali com alimentos potencialmente contaminados que deviam atender a determinados limites e, por conta de erros analíticos, você chega à conclusão que tem que jogar tudo fora. Quando a gente pensa numa coisa dessa jogar toneladas de leite que estão num navio fora, por exemplo, que são situações que eu vivi no passado, aí você fica pensando que se eu fizer uma medida errada vai um navio, vocês sabem que é um navio carregado de leite jogado fora, um navio carregado de carne fora por um erro analítico, quer dizer, e isso acontece, acontece, é real, acontece, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, todas essas etapas são extremamente importantes e eu acho que eu não vou me alongar muito porque a gente tem muitos outros temas para tratar e tudo vai acabar se interligando. Então, a gente vai abordar outros aspectos à medida que as perguntas dos temas forem aparecendo. Obrigado. Obrigada, Dr. Luiz Conte. Então, a gente está vendo aqui, pessoal, que a gente está aqui nessa missão de mitigar erros, de reduzir os nossos erros ao máximo e para isso é preciso estar atento e forte, não tem outra saída. Ainda sobre essa questão da validação de metodologias, eu gostaria de perguntar para o Dr. Rodrigo, se seria necessário adequar as normas e diretrizes existentes para uso em ensaios de rotina que envolvam ações ionizantes. A gente está acostumado com muitas normas e diretrizes voltadas para o que a gente pode chamar de química convencional, ensaios químicos convencionais. E aí, quando a gente está na radioquímica, precisa de alguma adequação? Excelente pergunta, Luciano. Ainda mais se a gente considerar que, como você mencionou muito bem, a gente tem um farto material voltado para a metrologia com aplicação na química convencional. os documentos de relevância são vários e conhecidos da maioria de todos nós. Gui Euraken, o DOC CEGEC 008 do Inmetro, a gente até tem alguma literatura nacional de destaque no assunto, a gente já tem também algumas iniciativas da mesa redonda anterior que falava de educação. Eu tenho um colega que é professor na Universidade Federal de São Carlos e a linha de pesquisa dele é gestão da qualidade de laboratórios. Então, com os alunos dele, ele já trabalha desde a graduação esses aspectos de metrologia. quer dizer, a química hoje já está relativamente bem coberta, porque a gente já começa desde ali da graduação a já introduzir o aluno nessa preocupação. Mas e a radioquímica e as radiações ionizantes? A situação já é um pouco diferente, porque essa nossa tribo já é uma tribo pequena. Além de ser uma tribo pequena, é uma tribo relativamente em extinção, por uma série de motivos que não vem ao caso agora. Então, o apelo para a gente buscar junto o nosso espaço, junto aos organismos nacionais de metrologia, a gente tem que brigar bastante por esse espaço, porque essas outras tribos são maiores do que nós. Não estou dizendo que a gente não seja mais ou menos importante, não é essa minha discussão. Estou falando que em número a gente é pequeno, somos poucos. E quando a gente é pouco e a gente pega o caso do Inmetro, que é um órgão que também tem suas demandas na área de ótica, acústica, química, biologia, aí chegamos nós, radiação ionizante, com as nossas demandas e a gente tem que se fazer ouvido, a gente vai brigar por um espaço. E esse espaço eu já senti, e é uma coisa que eu luto há muito tempo e de certa forma eu advogo em torno dessa luta, que é buscar um guia razoavelmente orientativo para permitir com que laboratórios que estão iniciando esse caminho, essa jornada de rumo à acreditação ou apenas, apenas não, buscar robustecer a qualidade dos resultados que são gerados internamente, não se sintam perdidos. Porque o difícil é você dar o primeiro passo e na hora que dá o primeiro passo, ninguém dá esse primeiro passo sozinho, você precisa de alguém para te amparar. E como a área nuclear, essa comunidade, é uma tribo pequena, mas é uma tribo de auto expertise e de uma formação muito sólida, se a gente tiver uma literatura bem consolidada nesse sentido, já vai nos auxiliar. E a partir do momento que a gente não acha nem pares e nem literatura, você fala, caramba, para onde que eu sigo? Então, assim, é fundamental que nós aqui criemos uma massa crítica para que a gente busque criar alguma coisa nesse sentido. Que também não é fácil, porque quando a gente fala de radioquímica, eu já tive essa discussão com alguns outros especialistas aí de fora do Brasil, até um grupo português que veio fazer uma auditoria aqui no LAPOC, que é o instituto no qual o laboratório no qual eu trabalho, de que a radioquímica se aproxima muito dos métodos químicos. Então, a princípio, isso foi o parecer deles que são especialistas aí que foram designados aqui pela Agência Internacional de Energia Atômica. A princípio, as diretrizes aplicáveis a ensaios químicos seriam plenamente aplicáveis à radioquímica. Mas quando a gente vai para a gama, a gente cai num problema que o José Marques já mencionou, que é difícil você falar que uma abordagem só serve para a gama. Tem desde aqueles espectrometristas gamas que gostam de simulação, tem aqueles que preferem calibração externa, tem aqueles que preferem métodos matemáticos, então é difícil você adequar uma abordagem só para quem trabalha com gama. Mas seria importante pelo menos tentar fazer, oferecer um arcabouço teórico em termos de testes de validação para ajudar os laboratórios nesse primeiro passo. Porque a partir do momento que você tem sucesso nesses primeiros passos, você vai naturalmente se entusiasmar com a ideia e estudar mais a fundo e o resultado é o ganho para a sociedade de uma maneira geral, que melhora a qualidade dos resultados. Então eu acho que assim, essa lacuna existe, é claro, evidente, só que a gente está um passo atrás em relação a esses outros segmentos pelo nosso número. Então é importante, eu aproveito essa oportunidade do CBMI para tentar rebanhar as pessoas, para que a gente faça uma sensibilização e por isso quando a gente estava organizando a Mesa Redonda, eu conversei com a Luciana, a gente entrou em contato com o Inmetro e por isso hoje, de certa forma, representando o Inmetro está aqui o doutor Luiz Fernando Conte, para a gente buscar essa sensibilização, criar massa crítica e abrir essa discussão, para que a gente consiga incorporar mais laboratórios, mais organismos de avaliação de conformidade, que é como o Inmetro designa os laboratórios que integram a rede brasileira de laboratórios de ensaio, rumo a uma consistência maior do ponto de vista metrológico. Então, essas são minhas ideias em relação a esse tema. Muito bom, doutor Rodrigo. Adorei a sua exposição, adorei essa convocação da formação de massa crítica e eu queria colocar mais um núcleo nessa reação, para essa massa crítica ficar bem assim, em densa. Doutora Paula, fala para a gente nesse sentido de desafios, ganhos, procedimentos, já vivenciou nos ensaios da química convencional, o que você poderia estar falando para a gente que está enfrentando esses processos nos ensaios envolvendo a gestão ionizante? Bom, Luciana, eu posso começar dizendo que a metrologia química ela não está tão difundida assim e nem é simples de ser feita como a física ou a metrologia legal ou alguma coisa desse jeito. É muito fácil eu falar de metrologia quando eu falo de metro, quando eu falo de massa, mas quando eu falo de molécula a coisa já não é tão trivial. Então, a metrologia química ela não é tão difundida assim. Validação já está um pouco mais, as pessoas estão um pouco mais habituadas a tentar trabalhar com isso, a ler um pouco mais sobre o assunto. Mas metrologia, mesmo nas áreas em que eu atuo, ela não é tão bem difundida ou compreendida por conta da própria dificuldade de trabalhar com a molécula, de pensar em metrologia de uma molécula. Isso não é trivial. O que não se quer, o que eu não estou querendo dizer é que nós não tenhamos que enfrentar ou trabalhar com o problema. Só que o andamento disso é um pouquinho mais lento. e também eu acho que essa parte toda, como qualquer outra área, deveria começar nas universidades. Lá é que você deve formar o profissional um pouco, talvez até de forma não muito profunda, mas pelo menos a pessoa tem que conhecer alguma coisa, tem que saber o que está acontecendo, ter algum conhecimento. e ainda hoje a nível universitário esses assuntos são muito pouco difundidos. Não é só a parte de radiosão e mesantes, mas a própria parte de validação que agora está começando a ficar um pouquinho mais comum, mas metrologia é quase zero o que você tem hoje. O que dificulta a formação, quer dizer, você ter um profissional na área com algum conhecimento sobre o assunto para que ele possa de fato ajudar a empresa ou laboratória onde ele vai entrar para trabalhar. Se a área de radiação ainda é um grupo menor ainda e se nós na universidade também falamos muito pouco sobre o assunto, praticamente nada, juntando com a dificuldade do quase nada de validação e metrologia, realmente o problema complica. E é fundamental que os laboratórios tenham condições de caminhar. Então, eles procuram normas, diretrizes, guias que eles possam aprender alguma coisa, entender o que está acontecendo, por que aquilo está sendo pedido, o que significam aquelas coisas, traduzir aquilo de uma linguagem que ele possa compreender. Isso não significa que qualquer documento, na minha opinião, que seja feito para essa área, tenha que ser, dizer exatamente o que vai fazer. Eu tenho muito medo de documentos em que você segue como se fosse um robô sem pensar. documento orientativo. A pessoa acaba mudando o problema em si para atender, para seguir algum documento orientativo. Eu costumo brincar com o pessoal dizendo que o documento orientativo do Inmetro passa a ser obrigativo se a palavra existisse, porque são eles que vêm me auditar. Então, só uma pessoa muito maluca vai fazer diferente do que está escrito ali, a menos que ela tenha alguma segurança no que está fazendo. Entenda o que está fazendo e possa defender, explicar um caminho diferente do que está escrito no documento orientativo. Então, documentos são sempre muito importantes, são a base de tudo que a gente faz. Então, se existem documentos na área de microbiologia, para trabalhar com ar, com solo, porque tem características diferentes, eu acredito que para a área nuclear também, uma vez, se realmente não atende os critérios e documentos do jeito que estão aí, por que não fazer um documento que permita aos laboratórios, os institutos entenderem o que se espera deles na parte de validação e na parte metrológica. e eu trabalho na parte, na comissão, no CT05 de validação do Inmetro e volta e meia nós estamos fazendo revisões desse documento e nunca fica bom. Uma ideia nova, sempre tem uma proposta nova, sempre existe um olhar diferente para a situação, porque tudo é muito dinâmico, as necessidades são diferentes, as cabeças são diferentes, a vivência é diferente e isso é muito enriquecedor. Então, é um trabalho sem fim, você tem data para começar, é igual quando você vai para a análise, você sabe o dia que começa a análise, mas nunca sabe o dia que termina a análise. Então, análise que eu estou falando de psicólogo, não estou falando de análise de laboratório, é a mesma coisa, você começa o documento e você não tem data para terminar, você vai fazendo revisões em cima de revisões em cima de revisões que eu acho interessante, porque o processo não é estático, tudo dinâmico, é assim que tem que acontecer mesmo. E isso significa que cada vez mais nós precisamos para que isso aconteça, é preciso que nós tenhamos material escrito, e isso é muito ruim o que nós temos hoje, tanto de metrologia quanto de validação em português e em outra língua, também não é muito melhor do que já existe em português, tem uma pequena diferença, mas não é nenhuma maravilha, para que as pessoas tenham, as pessoas dos laboratórios tenham como entender o que está acontecendo. E aí elas vão poder criticar, elas vão poder trazer, criticar no bom sentido, elas vão poder trazer a experiência delas para com aquele olhar, para que todos juntos possam então seguir no mesmo caminho, entender da mesma forma. Mas é muito válida a sugestão me foi feita e eu apoio sempre esse tipo de atitude. Obrigada. Muito bom, doutora Paula. Doutor Gizé, fala um pouquinho para a gente, então, da sua vivência com esses processos aí de ter que seguir documentos orientativos ou normativos e até atender a critérios comerciais, né? A gente tem que fornecer aí uma análise para um cliente, né? Quando a gente já está aí falando já numa questão no mundo de negócios, né? Não só a gente atender a uma demanda da universidade ou de um instituto, e aí quando a gente tem um cliente externo, fala um pouquinho aí para a gente dessa sua visão. Pois é. Quando a gente fala de adequar essas diretrizes para pesquisa, desenvolvimento, inovação, a grande dificuldade já relatada pelo Rodrigo Paula é a gente abarcar todo mundo, né? Que trabalha com isso. Inclusive, foi mencionado antes na primeira pergunta. Nesse quesito envolve-se muitas pessoas com diferentes conhecimentos e com diferentes técnicas de uso das radiações ionizantes. Quando a gente fala, por exemplo, passando pela minha mente agora, eu lembro lá do pessoal que trabalha comigo na Ufiba, na Federal da Bahia. O pessoal trabalha com calor radiogênico. É radiação ionizante. Mas eles têm uma técnica, eles usam uns critérios bem específicos para eles. Quando eu trabalhava, por exemplo, trabalho menos agora, eu trabalhei bem mais com alimentos, e aí eu estou arrumando exatamente para te responder, Luciano. Eu não estou longe, não. Eu estou caminhando para a sua resposta. Quando eu estava trabalhando com alimentos, eu começando a trabalhar na área, eu lembro que enquanto eu estava lá gastando uma energia tremenda com um colega para a gente poder encontrar os erros das concentrações de atividade que a gente encontrava. E a gente tinha um objetivo. Nosso objetivo era estimar a dose para que a gente pudesse estimar no final o risco de câncer associado a alimentos que são cultivados em diferentes áreas, com diferentes BGs, enfim. E aí um biólogo. E aí por isso que eu acho que quando o Rodrigo fez esse convite, quando a Paula aceita esse convite, a gente tem essas diferentes visões para diferentes áreas. Isso é interessante porque o biólogo chegou para mim e falou assim, é o Wagner, parceiro lá da INB, o Wagner virou para mim e falou assim, cara, para que vocês ficam tão preocupados com a incerteza se no próprio fator de conversão de dose tem incertezas que a gente não consegue nem saber. Só que tem uma ordem de grandeza ali. Então, assim, dentro das possibilidades que a gente tem de trabalhar, eu não estou falando, por exemplo, de quem trabalha com radiofármaco, porque aí a necessidade de você saber exatamente quanto tem ali é bem diferente, a importância é bem diferente. A gente falou aqui agora há pouco dos erros sistemáticos que isso pode causar, do transtorno que a gente pode causar nos colegas que estão trabalhando com isso, que podem usar nosso trabalho como referência. quando a gente está só interessado numa ordem de grandeza, a gente tem uma certa preocupação. É o pessoal do calor radiogênico, é o pessoal como eu que trabalhava com dose e risco de câncer, a gente estava preocupado em saber aquela ordem de grandeza para saber se estava ou não estava dentro do permitido, se era necessário uma tomada de ação, enfim. A gente que trabalha com muitas informações vindo da ANB, a gente trabalha por exemplo com dados de radionuclídeos que são absorvidos, são retirados do ambiente de trabalho, emissores alfa que são retirados do ambiente de trabalho. Então, a gente trabalha com valores, com médias que têm, sei lá, desvio padrão que são três vezes maior que o valor médio, mas mesmo esse valor máximo, esse topo, esse outlaw, esse ponto que está fora da curva, esse valor máximo ele é muito menor do que um valor para uma tomada de ação. Então, quando a gente está envolvido com radiação ionizante, a gente teria que ter essa sensibilidade. E aí o Conte ele deve fechar agora, depois que eu falar, ele deve fechar dando aquele, acoplando tudo isso, mas é a gente entender que desde o cara que trabalha com calor radiogênico, até o cara que lida com radiofármaco, a gente tem que entender que nessa possibilidade da gente adequar as normas, isso tem que estar tudo envolvido para esse primeiro momento, um momento em que a gente vai abrir essa possibilidade de ter esse documento novo, que vai dar essa primeira orientação. Isso, por exemplo, é bem diferente quando a gente está trabalhando com inovação. Porque muitas vezes um equipamento que é inovador, ele vai funcionar só com aquela técnica. E aí a gente tem que ter uma precisão nas medidas dos resultados, seja da massa, seja lá do que for, das medidas que você tiver, aquilo ali está muito envolvido porque a preocupação com as medidas tem que estar muito envolvida, os erros envolvidos ali tem que ser muito bem quantificados, porque o que você vai ter ali é uma técnica muito bem definida, que só funciona de um jeito que só tem aquela metodologia para ser realizada. Agora, quando você fala assim, radiação ionizante, quando você fala na universidade, se a universidade não estiver trabalhando só para uma medida, fica complicado hoje em dia, com o que a gente tem hoje, com os recursos que a gente tem hoje, fica complicado a gente criar um padrão, um modelo, ou enfim, ter uma diretriz para isso. O laboratório de onde eu venho, sou formado lá no laboratório do PSODEMI, acho que alguns devem conhecer, a gente tem lutado para implementar bastante a acreditação, mas essa acreditação está voltada para uma técnica apenas, um tipo de análise, se a gente, por acaso, não tiver, sei lá, vários requisitos que são exigidos, várias exigências que são necessárias para a gente cumprir, aquelas diretrizes que já são estabelecidas, lá pelo documento, lá pela 17-025, enfim, a gente não pode, a gente foge do modelo de medida. Então, para aquilo ali, a gente está, pode ser, a gente está no processo ainda, a gente um dia vai estar acreditado. Mas, repare, isso, hoje em dia, hoje em dia, o laboratório está desenvolvendo essa possibilidade, está abrindo essa possibilidade, está estudando essa possibilidade, criando meios para que isso seja possível, mas essa flexibilidade que a gente tem, essa possibilidade da gente trabalhar com valores onde a gente não está interessado no valor absoluto, mas está interessado só numa ordem de grandeza, isso não é abarcado por nenhum tipo de diretriz. Como a gente faz? Simplesmente, a gente pega de alguém, alguém fez igual, bota a culpa em alguém. Alguém fez assim, então a gente também está fazendo assim. Então, é a maneira que a gente tem hoje em dia para que a gente possa trabalhar com radiação ionizante nessas técnicas que a princípio hoje em dia não tem nenhuma norma ou diretriz que vai dizer para a gente como a gente deve trabalhar. Eu acho que isso cria, eu não quero entrar nesse mérito ainda, mas tendo essa diretriz adaptada que consiga abraçar todas essas possibilidades, a gente começa a uniformizar, pelo menos a princípio, de maneira geral, que todos tenham pelo menos o mesmo critério de avaliação, que todos tenham o mesmo critério de medir. Acho que isso pode ser o início de uma única maneira de se medir radiação ionizante. Ótimo, doutor José, adorei aí a sua colocação. E agora, doutor Luiz Conte, traz para a gente aí, por favor, a sua visão sobre essa percepção dessa necessidade de se adequar a essas diretrizes e normas já existentes para a nossa questão, para a nossa área, para as radiações ionizantes. Bem, novamente a gente abordou diversos aspectos aí nessa discussão prévia, Zeno, eu até estou feliz de poder, ter o privilégio de ser o último a falar duas vezes, que aí eu consigo, enquanto todo mundo está falando consigo, e juntando os pedacinhos e acabar elaborando um pouco melhor a minha resposta. Bom, então, começando com a primeira coisa que foi comentário que eu gostaria de esclarecer, que eu já esclarecei para vocês, mas em função do comentário que foi feito, eu quero esclarecer para a audiência, que eu não sou servidor do Inmetro, né? Eu sou especialista técnico para ensaios na área de radiações ionizantes que participo das avaliações que o Inmetro faz com base na 1725 em laboratórios de ensaio que trabalham nessa área. Eu sou servidor aposentado da Comissão Nacional de Energia Nuclear, Então, eu não respondo aqui, não falo aqui em nome do Inmetro, né? É que não é assim que eu estou participando dessa discussão, né? Então, bom, mas começando, então, com o problema do documento orientativo versus o documento normativo, né? Existem, normalmente, várias organizações assim como o Inmetro, como a Senem, que tem esses dois aspectos envolvidos, né? Eles têm documentos que são, recebem a classificação de orientativos, como é lá o documento que trata da validação de metodologias analíticas, né? Que, quando você lê, ele não entra em especificidades do método analítico que você está trabalhando, né? Pelo menos, não, eu nunca lembro o número todo de cabeça, mas o 08, né? Que fala da validação, termina com o número 08 que fala da validação, né? Ele traz ali conceitos genéricos que devem ser levados em consideração, parâmetros que devem ser avaliados quando pertinentes, né? Então, compete a gente que está usando aquele documento orientativo, né? Avaliar realmente daquilo ali o que é compatível com aquela metodologia que a gente está trabalhando, né? Com isso, eu não quero dizer de maneira nenhuma que não se possa trabalhar num documento orientativo para a área de radiações ionizantes específicas, que acrescente alguns itens a mais, né? Ou já deixe claramente de fora alguns itens que não se aplicam, né? Quer dizer, essa preocupação do Rodrigo, né? Ela é importante no sentido de que esses documentos, principalmente os orientativos, mesmo os normativos, né? Eles sofrem reavaliações e mudanças constantemente. Nenhum dessas duas categorias de documentos, elas são terrenes, né? Por exemplo, não só os documentos do Inmetro, mas os documentos da Comissão Nacional de Energia Nuclear, né? As normas da Senen são revistas periodicamente em processo aberto, público, que tem N etapas, né? Para a sua visão, sempre a melhoria, né? E levar em consideração os novos conhecimentos que estão sendo adquiridos ao longo do tempo, né? Então, é importante a gente, quando a gente encarga lá o documento de validação do Inmetro como um documento orientativo, né? se algum avaliador tenta fazê-lo normativo, o avaliador está errado e ele pode ser questionado, né? Ele tem a gente, nós como avaliadores, eu atualmente faço parte desse grupo de avaliadores especialista, técnico, especificamente, compete efetivamente a mim como especialista, né? Avaliar-se quando alguém diz assim, ah, esse ponto aqui eu não levei em consideração porque não se aplica o meu processo, compete a mim como especialista naquela área, julgar se aquilo é apropriado ou não, né? que a pessoa pode simplesmente dizer, ah, não, eu julguei não apropriado, mas se erra aí, eu como técnico tenho que explicar para ele porque aquilo é importante e que não dá para a gente simplesmente desconsiderar, é uma etapa importante da validação daquela metodologia que a gente está fazendo a avaliação candidata a uma acreditação do INEA. Então, documentos específicos eu acho ótimo, né? Agora, o grande problema que a gente tem na área nuclear, né? Que não é tentar fazer de conta ou convencer as pessoas de que a área nuclear, a área de radiação medida de radiação ionizante, né? Ela é muito difícil, muito complexa e só tem gênio trabalhando nessa área por conta disso? Não, né? Mas são muitos anos de vivência na área, trabalhando na área nuclear, é muito, a grande maioria deles faz a sua totalidade sempre ligado a laboratórios de ensaio, né? A gente tem uma gama de métodos de especificidades enormes. Às vezes, está o mesmo problema, né? Pegando um exemplo, né? Que foi citado aqui, eu acho, você não me fala a memória pelo José, né? Que é quando você está fazendo uma medida para fazer um cálculo de dose, né? e você vai usar fatores de conversão de dose que muitas vezes a gente não tem ideia de qual é o erro associado a ele, né? E normalmente são erros grandes, né? Que é o, talvez assim, o principal problema quando a gente tenta juntar modelagem matemática com dados experimentais, né? O uso de modelos matemáticos, né? Ele é tão ou mais pingoso do que um ensaio mal feito, né? Então, por quê? Eu estou dizendo isso. Um ensaio, ele vai ter, normalmente, certas limitações, né? Que o próprio processo que você está trabalhando te impõe, né? Então, às vezes, você pode cometer erros ali, né? Se está tudo muito bem validado, está tudo muito bem controlado, eventualmente você tem um erro no seu processo de dar um resultado com 30% errado, 20% errado. O modelo matemático, né? Ele é muito mais pingoso, porque você pode errar de várias ordens de grandeza o seu resultado final, né? Se você usar um parâmetro de entrada errado, né? E muitas vezes, dependendo de qual é a sua função de transferência desse parâmetro de entrada para o seu resultado final, às vezes, você usando um parâmetro de entrada duas vezes maior do que eu devia estar usando, você tem erros no resultado final de muitas ordens de grandeza, né? Então, essa junção tem que ser sempre levada em consideração com muito cuidado. Uma vez, uma colega disse para mim assim, não sei se ela está assistindo a essa discussão, mas ela falou para mim assim, gozado, o fígado está tendo um comportamento semelhante ao do pulmão, e no modelo matemático, né? Eu disse para você, não se esqueça que você está trabalhando com equações matemáticas, se você botar parâmetros semelhantes, o resultado final vai ser semelhante, porque a caixinha não é um fígado, não é um pulmão real, é simplesmente uma caixinha matemática, né? Você tem um dado de entrada, faz uma transformação matemática, você tem um dado de saída, né? Então, vamos ver o que está de errado, se no ar para ser assim tem alguma coisa errada nos seus parâmetros que você está usando no seu modelo. Bom, mas isso aí, por que eu estou perdendo um pouquinho de tempo nisso? Porque isso, na área de radiação de ionizantes, é muito comum você usar um dado medido, um ensaio, que você fez o resultado de um ensaio, para como dado de entrada no modelo matemático que vai calcular dose, né? E, de novo, se isso tudo não está muito bem amarradinho, você pode ter erros muito grandes e vai ter o que pode ter consequências muito grandes. E aí, o que complica mais ainda a situação? Também é uma coisa que o José mencionou. Quando eu faço essa junção, eu tenho como resultado doses muito baixas, muito inferiores aos limites permitidos para aquela grandeza que eu estou estudando, sei lá, duas ordens, três ordens de grandeza maiores, e eu consigo ao menos estimar qual é o erro máximo que eu estou cometendo nesse processo e mesmo esse valor médio que eu obtive mais N de os padrões do erro que eu estou, o máximo que eu estimo, se isso continua muito abaixo dos limites, realmente, numa primeira, numa visão mais simplista, eu não preciso muito me preocupar com os valores que eu estou obtendo de erro nesse processo. Agora, à medida em que você, o seu processo foi mal desenhado, foi mal planejado e ele te dá esses erros grandes, independente de qual é a taxa de dose resultado do seu cálculo, você pode chegar a ter uma situação muito próxima ou ter um resultado maior do que o limite operacional que você está trabalhando para aquela grandeza e você tomar, como citei na minha resposta anterior, no meu discurso anterior, você tem o caso de ter um resultado que te dá acima do limite permitido e você tem que jogar um navio de leite fora. E, se você for fazer uma avaliação criteriosa dos erros associados, você chega à conclusão de que, por exemplo, aquele valor que você mediu menos um desvio padrão já está abaixo do limite. Entendeu? E você explicar isso para a população ou para um político é muito difícil, ninguém aceita isso. Quando você trabalha com limites, a cabeça das pessoas é uma cabeça determinística. Se o limite é 2, eu tenho 2,1 como resultado, joga fora. Passou do limite. Ou retira um trabalhador e ele não pode mais continuar trabalhando com radiação por não sei quanto tempo você deu o limite. Joga um navio de carne fora. Entendeu? Então, é muito complexo isso tudo. e você, dentro de um documento orientativo, conseguir juntar todas essas possibilidades, diferentes metodologias, diferentes aplicações que os resultados provenientes dessas metodologias vão ter no futuro, o quanto eles são, como eles são usados, são comparados com limites ou eles simplesmente são usados para fazer uma análise estatística de qual é a dose da população de Guaraparim, por exemplo. Entendeu? Então, é uma diversidade tão grande de assuntos e de possibilidades de interação dos processos que a gente tem disponíveis, tanto os processos analíticos quanto os processos de modelagem matemática quanto os processos de interpretação desses resultados. E aí, a gente vê que quando você pega situações como essa e você vê o que é o objetivo, por exemplo, da 17-025, o conteúdo da 17-025, uma pessoa mais desavisada ao ler pela primeira vez a 17-025, ela vai ler aquilo e vai falar assim, esses caras não estão dizendo nada. essa é a primeira avaliação que eu acho que a grande maioria das pessoas tem. Ele não está fazendo nada, ele não especifica nada, nada é claro, nada é claro porque não pode ser claro. A 17-025, a gente está aqui discutindo radiação e lisante e a gente está levantando todos esses, essa dificuldade, e essa gama de usos e interpretações, imagina quando você tem um documento como a 17-025 que é aplicável a qualquer coisa. A 17-025 é aplicado a qualquer ensaio, qualquer tipo de ensaio. Então, a gente tem a dificuldade e a... não é nem a dificuldade, a gente tem a responsabilidade de pegar os conceitos que estão por trás daqueles... cada um daqueles íntimos da 17-025 e levá-los para aquele processo que a gente está trabalhando. E, para atender o objetivo da 17-025, que ele foi desenvolvido, se você ler lá nos primeiros parágrafos, com o objetivo de promover a confiança na operação de laboratórios e contém requisitos para laboratórios de modo a permitir que ele demonstre que operam competentemente e que são capazes de gerar resultados válidos. É isso, no final das contas, que importa. Então, todos aqueles conceitos que estão embutidos ali dentro, de cada um daqueles itens, cada exigência que é colocada para o laboratório, ele tem como objetivo isso que está aí. mas a gente vai adaptar isso, tem que adaptar isso ao processo efetivo que a gente está trabalhando. Muita gente diz assim, por que o avaliador do Inmetro exigiu o certificado de calibração do meu termômetro? o termômetro está lá, está lá só para medir a temperatura. Mas a pessoa escreveu no documento, no seu procedimento, que ele anota a temperatura. Se ele anota a temperatura é porque a temperatura é um parâmetro crítico para o processo que ele está trabalhando. A gente que decidiu isso. Se a temperatura não for um processo crítico, um ponto crítico naquele processo, eu não preciso colocar medir a temperatura. Mas se eu boto isso no meu procedimento, aí não tem discussão. Eu avaliei que aquilo é um parâmetro crítico. Aí o avaliador vai exigir o certificado de calibração. E aí a gente vai ter que dar o certificado de calibração, senão aquilo é uma não conformidade que você vai ter que resolvê-la. Então, voltando lá para o início, de qualquer maneira, isso não invalida que a gente possa trabalhar em documentos orientativos mais específicos que ressaltem pontos importantes para a área de radiação desulizante e que isso possa ser usado pelas pessoas tentarem não só receber a acreditação do Inmetro, mas também ter mais confiança naqueles resultados que eles estão gerando. Então, basicamente, é essa a minha posição. Acho que eu cobri mais ou menos todos os aspectos que foram levantados. Cobriu sim, doutor Luiz. E o José quer contribuir um pouquinho mais a ele, quer trazer mais um olhar e uma percepção para a gente com relação aos seus comentários. Eu não podia deixar passar para a gente dar ênfase a esse comentário do Conte, porque ele vai de encontro, talvez vá de encontro, com a dúvida que permeia a grande maioria dos laboratórios de universidade. Porque quando a gente, eu não sei, eu talvez esteja extrapolando de maneira equivocada, mas essa era uma preocupação nossa também. Será que a gente consegue atender? Porque a gente sempre pensa, quando a gente pensa em... E mais uma vez eu extrapolei, talvez inadequadamente, mas quando a gente pensa em normas, principalmente na 17-025, a gente pensa no quesito medida. E quando a gente foi... E quando a gente foi estudar, o pessoal do Inmetro foi apresentar para a gente como funciona, quais são os requisitos, o que tem que atender, abriu a possibilidade que antes... Abriu uma ideia que antes a gente não tinha. É possível. Eu acho que o Conte trouxe agora nesse instante talvez o que muita gente esteja ouvindo e que sana essa dúvida. E ele... Bom, ótimo que ele fale isso porque isso traz para a gente a ideia de que isso não está atrelado somente à medida. Não está atrelado somente aquilo que eu consigo medir, mas está atrelado a todo um conjunto que vai desde estrutura, estrutura pessoal, organizacional, até outros quesitos que são documentais. E isso pode... Esse comentário dele, eu gostaria de destacar isso, esse comentário dele pode ter aberto agora uma gama de possibilidades de pessoas que pensam que atender a essa norma é uma questão impossível de ser feita. É esse comentário que eu queria fazer. Obrigada, doutor José. Então, pessoal, a gente está acompanhando aqui a complexidade do que é trabalhar com a qualização de metodologias, a dinâmica desse processo, ele não é um processo estanque, a gente tem que estar sempre se atualizando e eu acho que uma atitude também bem interessante é se antecipar, porque a gente está o tempo todo pensando sobre os nossos processos, a gente está refletindo, a gente quer que aquilo entre sim numa fluidez, uma, entre aspas, normalidade, mas a gente se depara frequentemente com alguma suscetibilidade, com alguma questão, com algum desafio, e aí a gente tem que parar e avaliar, eu vou atacar esse desafio, é realmente relevante, é o momento para ser atacado, mas assim, a gente não pode se omitir, a gente tem que se prestar esse papel de refletir sempre sobre o que a gente está fazendo, a gente vai usar o modelo, vai usar ferramentas, mas assim, quem está no comando é a gente, a ferramenta é só um auxílio, ela não pode substituir, ela não vai conseguir substituir a gente, tudo bem a gente falar em indústria 4.0, eu nem sei como seria isso, por exemplo, em ensaios analíticos, qual seria a questão até de você ter que validar alguma coisa automatizada, assim, que esteja conectada a outro sistema, então isso teria que validar também esse software, essa programação toda que está ali cuidando desse teu ensaio, então olha como é que a gente está aqui ainda discutindo essa o alcance da validação e nos ensaios que envolvem radiacionizantes, mas a gente já sabe que a indústria 4.0 está batendo na porta, né? E aí, aquilo que o Rodrigo falou, somos poucos, infelizmente, muita gente aposentando, né? Mas também muitos jovens nos procurando, né? Isso é bom, mas assim, a gente vai ter que atuar nesse campo, a nossa batalha, ela vai ser diferente dos nossos colegas mais antigos, acho que a gente está entendendo aqui quem está aqui ainda vai ficar na nuclear, não vai ter como correr disso que a gente foi, oi, travou aí, gente, está ouvindo? Oi, pode falar. Oi, 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 mal, né? Então, continuando, a gente já falou bastante sobre a questão da validação e com relação à incerteza de medição, isso ainda é tabu? Isso ainda é desconhecido? Isso ainda é um desafio hercúleo? Fala pra gente, doutor Rodrigo, qual a sua vivência com relação à incerteza de medições? Oi, Pois é, mais uma excelente pergunta, né? E a gente já discutiu nas nossas pré-conversas, digamos assim, e foi um consenso geral, e acredito que não vai mudar essa opinião e mesmo a audiência também vai concordar, é de que um resultado analítico sem incerteza, ele não tem validade, né? Então, o doutor Luiz Fernando ressaltou muito bem que o objetivo da 17-025, o José também ressaltou esse ponto, que tem todo um arcabouço que é o sistema da qualidade, estrutura organizacional, controle de documentos, auditorias internas, aquelas coisas que nos pesquisadores mais puro sangue da urticaria, mas que é importante, gente, acreditem, é importante, eu falo como um laboratório acreditado, é importante porque ele vai dar sustentação pra essa melhoria contínua, há quem acredite que isso pode a criatividade, mas na verdade da sustentação, tudo isso aí então vai fazer com que a gente passe a acreditar que o que é um resultado sem certeza, né? O consenso geral que é um resultado sem certeza não tem validade nenhuma ou, na melhor das hipóteses, uma validade muito limitada. pra quem já tem uma caminhada mínima na área da metrologia, você já é introduzido a esse conceito e você acaba buscando formas de se virar com isso, porque você já chega rapidamente à conclusão que você não vai sobreviver nesse meio se você não tiver fundamentos teóricos e aprender a trabalhar com essa incerteza na prática. O que a gente vê ainda, infelizmente, e eu digo como infelizmente porque acho que empobrece muito especificamente a nossa ciência e eu já tive a oportunidade de ser banca de algumas teses não especificamente na área não somente na área das radiações ionizantes mas também na área química em que a gente vê um método sendo desenvolvido até sendo validado aí o pesquisador o doutorando ou mestrando ele vai lá e calcula um desvio padrão e coloca desvio padrão de três resultados. Gente, isso não é um cálculo de incerteza. O cálculo de incerteza envolve a consideração de outras fontes de incerteza incerteza tipo A incerteza tipo B incertezas herdadas algumas assupções que a gente tem que fazer quando você faz uma calibração linear por exemplo o guia Huracan trata isso muito bem você pode negligenciar porque o ajuste da calibração a incerteza naquele ajuste linear vai ser maior do que a incerteza dos seus padrões dos seus materiais diferenciados para levantar aquilo então pode ser negligenciado é uma assumpção do guia-uracan que não é algo relativamente simples de ser feito mas com persistência e prática você consegue obter algum resultado e embasar isso adequadamente se a gente considerar a vertente de ensaios dos laboratórios de ensaio a incerteza é uma coisa um pouco mais distante que é um pouco diferente para quem trabalha com calibração quem trabalha com calibração quem trabalha por exemplo na parte de dosimetria já tem esses conceitos mais interiorizados na formação é mais tranquilo mas quando a gente vai passar isso aí para quem trabalha com ensai é uma coisa mais distante mas como já foi dito aqui é um processo acredito que a parte de incerteza está um pouco melhor está um pouco não está melhor que a validação a gente tem documentos bastante consistentes nesse sentido o próprio Isogan o Isogun como prefiram ele já dar orientações para isso só que quando alguém desavisado vai lá e pega o Isogan e lê quase senta no chão e chora porque começa a se falar em derivadas parciais e tal fator de sensibilidade meu Deus do céu vou ter que achar uma fórmula matemática e integrar isso aí aí a gente tem até uma solução um pouco mais tranquila que é oferecida pelo Guia Orakem e a gente tem até soluções pouco conhecidas mas bastante aplicáveis que uma que eu uso particularmente foi apresentada num treinamento que é o método de Cragen que ele permite que você faz utilizando uma planilha sem recorrer ao cálculo integral fazer uma derivada parcial você consegue fazer um cálculo de incerteza então assim para sumarizar o sentimento de quem desse grupo vou falar em nome do grupo de que assim é fundamental o cálculo de incerteza um resultado sem a incerteza não tem uma não tem tem uma validade muito limitada a gente tem ao contrário de validação a gente tem já uma documentação bem consistente nesse sentido mas isso não quer dizer que seja fácil é um processo e a melhor forma é buscar formação buscar informação e para isso a gente consegue se alicerçar nos colegas que estão um pouco mais avançados isso aí a gente de novo por sermos uma comunidade restrita a gente acaba muitas vezes tendo que buscar esse amparo internacionalmente mas se tem um ponto que todo mundo vai consensar tanto a audiência quanto os colegas é que assim quem milita na área nuclear tem o suporte fundamental da Agência Internacional da Energia Atômica que é uma instituição que busca harmonizar e nos amparar nesse momento então é buscando amparo nessas instituições nesses colegas que a gente vai conseguir evoluir nesse sentido porque trabalhar com resultados válidos sem certeza é realmente limitado e limitador é isso que é a minha visão e o que eu tenho para dizer sobre esse assunto ótimo Rodrigo só para comentar aqui rapidinho o Mário parabenizou a todos em especial o doutor Luiz Fernando Conte sempre uma enciclopédia em detentores e a nossa colega Estela Maria de Oliveira está colocando o seguinte aqui para a gente e no caso dos resultados das medições em razão de a gente em razão de as organizações o resultado é cédio além de ser acompanhado pela certeza terá pesquisas que eu vou de novo vocês estão me ouvindo gente? agora sim agora voltou conseguiram ouvir o que eu falei da Estela? não você só falou da Estela ah então tá eu não vi aqui que parou então vamos aqui de novo nosso colega Estela Maria de Oliveira colocou o seguinte e no caso dos resultados das medições em radiações ionizantes o resultado deve além de ser acompanhado pela incerteza ter também a data de referência sem a incerteza e a data de referência não será um resultado válido então foi a colocação aí da nossa querida Estela e eu queria ouvir um pouquinho de você doutora Paula sobre a sua vivência com relação aos cálculos de incerteza de medição né pra trazer essa contribuição porque eu acho bacana quando o Rodrigo fala que a gente busca as pessoas que já tem alguma vivência nesses assuntos que a Agência Internacional de Energia Atômica é sim né uma instituição que ampara muito bem eu por exemplo fui buscar e só tá começou lá em 2004 com a professora Paula sendo a minha orientadora de mestrado eu tô nessa estrada aí já esse tempo foi também uma com essa preocupação de qualidade dos dados dados na época eu estava na produção e controle de qualidade de radiofármicos do Instituto de Engenharia Nuclear e eu fui buscar né esse know-how então doutora Paula fala um pouquinho pra gente sobre essa questão da incerteza de medição Bom tudo que é novo tudo que você tem que começar do zero tudo que todo mundo tem que parar e aprender dá muito trabalho sair da inércia de começar a aprender tudo de novo olhar aquele monte de derivada dizer não me lembro mais disso já vi uma vez lá atrás em cálculo sei lá que número lá atrás na época da faculdade e passei mal nessa matéria eu não me lembro de nada já não sabia naquela época isso dá um desânimo muito grande e isso não é só pra cálculo de incerteza isso é pra qualquer coisa que você tem que começar do zero e isso é pra maioria das pessoas também então o primeiro o primeiro ponto que a gente tem que tratar é sair sair dessa inércia né dar o primeiro empurrão nas pessoas dizer vamos lá não não é nada disso que você tá pensando e eu eu particularmente gosto bastante de trabalhar com a coisa de forma muito simples você começa de forma muito simples você faz a pessoa entender a ideia e depois você tesourar várias formas de você fazer esse cálculo você não precisa usar o isogam isogam é o que todo mundo usa é o que talvez seja o mais bem compreendido porque é o mais utilizado mas não necessariamente é o melhor né existem várias formas de você fazer cálculo de incerteza você pode usar Barwick Ellison top down bottom up você tem a própria validação para calcular incerteza até lógico a fuzzy você pode usar para calcular incerteza né e obviamente se você usar todos eles para o mesmo exemplo os resultados vão ser diferentes então isso dá muita incerteza não querendo fazer nenhum jogo de palavras isso dá uma insegurança muito grande quando a gente vai usar né mas você pode usar então a primeira coisa que eu sinto nas pessoas é esse desânimo né eu vou ter que aprender tudo de novo eu já não tenho tempo nem para fazer o meu trabalho eu já tenho que fazer participar disso fazer toda a parte da acreditação ainda tem validação ainda tem cálculo de incerteza é mais uma coisa para aprender é mais uma coisa para fazer mas isso vai ser assim a vida inteira para tudo que for novidade em qualquer área porque se você pegar um laboratório que já está com a acreditação feita tudo andando normalmente com tudo escrito tudo feito e entrar um profissional novo contratado ele vai entrar naquele ritmo ele não vai questionar que ele tem que aprender uma coisa nova ele vai fazer todos os treinamentos que tem que fazer e ele vai entrar ele vai acompanhar o ritmo do que está então sair dessa inércia e começar e ter que aprender é que é o trabalhoso cálculo de incerteza de medição não é um bicho de sete cabeças ele só pode parecer até feio na hora que você abre o isogamo ou eu faço de lógica fuzzy o pessoal até se arrepia diz o que que é isso que ela está falando quando vê aquele monte de forma aquele monte de cálculo mas quando você ao invés de mostrar primeiro esse monte de cálculo começa ao contrário eu tenho a experiência de que isso tem sido mais fácil explica o que é qual é o objetivo como é que mostra uma planilha depois você faz o trabalho de trás para frente e na minha experiência isso tem sido muito mais fácil com os laboratórios com os pesquisadores com os técnicos com os químicos com os farmacêuticos ainda está um pouco mais difícil quando você chega na área de medicina de biologia aí é um pouquinho mais complicado mas a gente chega lá então eu acho que isso é uma reação natural mas está longe de ser impossível e mais alguns anos isso vai ser tão comum como hoje em química a gente fala de validação não vejo grandes problemas é só mais desafios que a gente tem todos os dias só que os desafios que estão mais ligados àquele nosso dia a dia que a gente tem mais afinidade a gente nem sente aquilo como uma coisa impoderável uma coisa que não é que não dá para ultrapassar e quando já é uma coisa que nós não estamos habituados a fazer que é uma coisa um pouco mais distante da nossa realidade ou que a gente não goste muito aí parece que é uma coisa sobrenatural mas não é nada disso e eu acho que isso é natural e mais alguns anos e a coisa começa a melhorar é o que eu acho que vai acontecer ótimo Paula é importante esse teu relato essa tua compreensão porque eu aprendi a ser muito mais prática do que eu já era convivendo com você quando Paula coloca isso de que vamos simplificar vamos tornar possível não é simplificar no sentido de pula isso aqui que está difícil impossível tem que sair alguma coisa não não é isso vai vai sair bem feito mas assim tem um caminho que é mais viável é mais rápido um caminho mais otimizado e a gente procura esse caminho e é por esse caminho que a gente vai né então eu acho importante porque falar sobre validação e certeza assusta muito assusta muito ainda é assim pra mim eu vejo a reação das pessoas eu falo gente acho que é tabu né e é legal a gente estar trazendo né essas contribuições pra desmistificar né esses assuntos é e eu queria ouvir um pouquinho do doutor José pra falar um pouquinho pra gente também sobre a vivência dele com esse cálculo de incerteza ele que lida né diretamente ele com a espectrometria gama e acho que isso é bem natural pra ele vamos ouvir é realmente eu acho que o que a professora Paula falou é uma é uma questão ela ela deu a ênfase que naturalmente né essas coisas vão vão se adaptando e eu acho que a minha experiência a experiência própria pessoal né ela ela passa muito por essa por essa por esse exemplo que a professora Paula disse né do cara que chega e já e já pega o bonde meio que andando então ele 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 não vai sentir aquele aquele aquela diferença aquele impacto quando ele poxa tem que passar a trabalhar não ele sempre trabalhou com aquilo é na minha experiência eu vou eu vou voltar um pouquinho no tempo não muito tempo não tem muito tempo não quando eu fiz graduação é no meu curso de graduação ele tinha ele tinha uma cadeira que era metrologia foi lá assim segundo terceiro período foi lá que eu aprendi assim as técnicas básicas antes de ir para o laboratório antes da gente fazer laboratório a gente fazer uma matéria chamada metrologia eu sou do IFRJ eu fiz graduação no IFRJ e lá no IFRJ tem um curso de graduação em metrologia talvez por isso facilitado né por causa dessa dessa tramitação que poderia acontecer de um professor da metrologia e dar aula na graduação em física a gente teve esse curso então assim desde o terceiro período da graduação que eu vim lidando assim formalmente com a questão da metrologia e aí eu acho que esse talvez tenha sido o motivo pelo qual não teve esse impacto esse impacto onde eu nunca trabalhei e passei a trabalhar agora né então a gente sempre carregou aquelas ideias que são as mais fundamentais eu nem sabia que tinha lógica FUSE para poder calcular a certeza a minha era mais braçal mesmo fazendo as derivadas mas a gente fazia naturalmente a gente chegou fazendo naturalmente e eu quando a gente pensa na incerteza como sendo popularizada nesse meio a gente tem que ter um cuidado para não para não cair num erro que é comum em alguns trabalhos que a gente vê por aí principalmente na área de espectrometria a gama das pessoas estabelecerem um erro que é igual para todo mundo o erro do meu equipamento é 5% no valor da medida isso isso não pode ser verdade na espectrometria em qualquer espectrometria não só a gama mas isso não pode ser verdade porque existem quando você está flutuando muito perto do BG suas incertezas são altas quando você está contando coisas que tem muita atividade ou você está contando a sua taxa de contagem é muito grande tem as próprias incertezas que estão envolvidas com o detetor então tempo morto por exemplo é um deles então as suas incertezas também vão embora tem emissões que estão muito perto dos limites do espectro ou seja muito para a energia máxima ou para o início daquela faixa que é segura para a espectrometria qualquer espectrometria então você tem erros diferentes para cada ponto você padronizar um erro igual alguns trabalhos algumas pessoas costumam fazer eu acho isso um pouco da falta de sensibilidade com a área de você saber entender que o erro na medida também é uma ciência associada é uma técnica associada isso aqui contribui muito para aquilo que você está fazendo então essa isso acaba sendo um pouco mais essa minha história essa minha facilidade que eu tive a sorte que eu tive de estar também num laboratório em que todo mundo era físico matemático engenheiro então isso contribuiu bastante para que a gente não tivesse tantos problemas com incerteza posso contar um caso aqui vou contar uma história vou contar uma mazela minha quando a gente lá na pós-graduação lá na na UFRJ quando a gente foi fazer deteção de radiação era uma matéria a gente aprendeu quais são as técnicas fundamentais para que a gente tivesse lá os erros principalmente de contagem então no laboratório quando a gente está lidando com nenhum software envolvido geralmente o erro de contagem é a raiz da contagem então padroniza isso para todo mundo esse é um critério que passa por algumas avaliações e a gente segue a vida e aí chega para a gente um software em que a gente não consegue em momento descobrir como é que ele calcula o erro e a gente pega deriva integra faz o que for pega esses livros que são não esse livro que vocês falaram esse daí eu não conheço mas a gente pega os livros de metrologia e a gente não consegue chegar aí assim no meu estudo deixe isso quieto bota a culpa no software e segue a vida e vamos tocar o barco mas provavelmente esses erros que ele calcula está relacionado às áreas se a área estiver dentro de uma faixa tolerável dentro da eficiência máxima do detetor tem certeza para cada ponto que o software faz isso a partir dos comandos que ele tem internamente a gente só não tem o domínio sobre ele eu não tenho o domínio sobre como ele faz isso mas existem critérios existem critérios que são específicos para cada para cada espectrometria mas a ideia é que você padronizar a incerteza como se toda medida tivesse o mesmo o mesmo erro associado isso isso é um descuido né com com a sua medida ótimo doutor José muito obrigada tem uma pergunta aqui que eu gostaria de colocar logo para vocês que é a seguinte Fábio Cacaz pergunta a acreditação aceita cálculo de incerteza não isogã doutora Paula quer falar a acreditação aceita tudo que você puder explicar é como o doutor Conte falou aquele documento é orientativo né você pode segui-lo ali não diz o como você tem que fazer você tem algumas possibilidades mas existem outras né e você pode defender a sua outra como não é só o problema do isogã existem outras maneiras de você fazer qualquer outra coisa ali dentro desde que você tenha um embasamento razoável para explicar aquilo saiba o que está fazendo uma conversa com o auditor ele vai entender ou não como ele falou saber da necessidade ou não daquilo entender o que você está fazendo e aí se estiver correto não existe porque não aceitar você não pode fazer nada errado agora como fazer existem várias formas não existe obrigatoriedade de seguir esta ou aquela forma você segue aquela que você acredita que seja que melhor descreve a sua situação e é por isso que você pode utilizar sim não há problema obrigada doutora Paula doutor Luiz conte comentários aí sobre incerteza de admissão sua vivência essa colocação aí do colega Fábio Cacais está sem som está cortando desculpa a gente sempre esquece o maldito microfone como o José contou um histórico vou contar histórico também mas que começou muito antes da história dele não vou dizer quanto tempo mas eu sou de uma época um pouco mais retrógrada que foi logo depois da regra de cálculo foi quando começaram a aparecer os calculadores eletrônicos e a gente tinha que fazer essas contas todas na mão e mais ou menos nessa época também nós recebemos no laboratório que a gente já fazia medidas ensaios no nosso laboratório lá no IRD medidas ambientais comecei trabalhando na área ambiental e nós recebemos um experto alemão que entre outras coisas deu um seminário para a gente sobre cálculo de erro como calcular os erros então eu começo aí que eu fui apresentado aquela equação das derivadas parciais para o cálculo de erro que era uma coisa que eu estava aprendendo na faculdade e aí aquilo foi uma maravilha porque eu vi ao vivo uma aplicação para as derivadas parciais que eu estava aprendendo na faculdade naquela época e achei ótimo e aí a primeira tendência foi pegar todas aquelas equações daquelas análises que nós fazíamos e sair fazendo pegar a equação inteira e sair fazendo derivada parcial para chegar numa equação gigantesca do erro e ter certeza que aquelas derivadas estavam todas certas no meio do caminho até que chegou a um determinado ponto não lembro mais quanto tempo demorou para eu chegar a seguinte conclusão se gastasse um tempo danado fazendo essas derivadas parciais pode estar arriscado a ter vários erros no meio do processo quando na verdade a maioria das talvez 99% das operações matemáticas que a gente faz nos ensaios na área de medição da radiação realizante é grande praticamente 90% seguramente mais de 95% é só soma, subtração, divisão, multiplicação e exponencial a grande maioria você sabendo as derivadas parciais dessas operações básicas que são bastante simples dá para você tê-las na cabeça muito fácil você resolve qualquer problema de avaliação da parte que você consegue avaliar matematicamente das medições que a gente faz e a gente esquece a derivada parcial e principalmente quando começou a usar computador é muito fácil a cada operação matemática que você faz você propaga o erro e leva aquele resultado e aí para a gente usar a derivada parcial nunca mais usei para calcular erro de nenhum dos softwares que eu desenvolvi ao longo da minha vida para fazer análise no laboratório que eu trabalhava o Isogan por sua vez ele tem uns conceitos básicos para a grande maioria dos processos o que a gente usa está ali mesmo no Isogan a base está ali tem determinados casos que não se aplicam e você tem que usar essas outras metodologias como a Paula citou você parte para soluções que são viáveis para fazer a melhor estimativa dos erros em que você não tem outra forma de chegar a eles assim como você usar como erro de uma medição a raiz quadrada do valor que você mediu ela é uma aproximação matematicamente viável quando você considera o processo randômico que você está estudando que é o decaimento radioativo no final das contas então estatisticamente você consegue comprovar que o decaimento radioativo segue uma distribuição binomial que quando as probabilidades são muito pequenas se aproximam da distribuição de Poisson e que quando o valor médio das medidas que você está tendo é um valor muito maior do que 1 normalmente a gente considera 20 25 de valor médio isso se aproxima de uma Galciana e sai todo mundo trabalhando como se todas as medições que a gente tivesse visto a distribuição da Galciana e que o desvio do valor que você mede efetivamente não é o desvio do resultado final é isso eu também passo de aula minha vida toda e fico repetindo para todo mundo não é o desvio raiz quadrada do resultado da medida raiz quadrada do número de contagens que você obtém no seu sistema e daí você tem que propagar esse erro para o seu resultado final bom fecha apagantes então concordo com todo mundo que disse que um resultado sem o erro associado não tem sentido porque esse erro pode ser 100% ou 200% e quando você pensa em medição de radiação é muito comum à medida que você tem um resultado que está muito próximo ao limite de deteção os seus erros se aproximam de 100% então em análise de amostras ambientais por exemplo você tem um resultado de dois bequeréis mais ou menos dois bequeréis é muito comum é um erro de 100% mas dois bequeréis mais dois bequeréis dá quatro bequeréis no máximo assim é grosso modo então é uma atividade de qualquer maneira muito baixa e à medida que você aumenta a atividade os seus erros a componente de erro devido a flutuação estatística na medição que você fez unicamente ela vai tendendo a diminuir por isso que um laboratório de metrologia normalmente trabalha com atividades muito altas lembra quando um laboratório de metrologia que faz um padrão radioativo de 0157 por exemplo ele inicia o processo de medição com uma atividade muito alta de 0157 de forma a ter um erro estatístico na medição muito baixo e depois esse erro que vai se propagar para as diluições que ele vai fazendo para te entregar um padrão na faixa de atividade que você quer e aí aproveito para dizer que a observação que foi feita pela Estela que a data de referência daquela atividade também é extremamente importante porque todo mundo sabe que o material radioativo decai ao longo do tempo então se você não fizer a referência da data em que aquele valor foi calculado para também perde o sentido principalmente para aqueles rádios nutrientes de minha vida curta então a Estela está corretíssima no que ela chamou a atenção da gente então uma grande diferença entre um laboratório de metrologia um laboratório de ensaios na determinação de rádios nutrientes de atividade da grandeza da atividade de rádios nutrientes é essa é a faixa de atividade que a gente trabalha um laboratório de análise ambiental trabalha com atividades muito baixas em função disso o seu erro estatístico o componente estatístico do erro componente aleatório da medição em si do processo de medição ele é um erro muito elevado ele vai associar com os outros erros do processo erro de pesagem o erro do padrão que foi usado na calibração mas aí o componente que manda no erro final é o componente estatístico 100% de erro na contagem que você tem 80% 70% esse é o componente que vai mandar aí você vai ter erros muito elevados um laboratório de metrologia ele tem por função por objetivo principal obter erros muito pequenos porque esse erro vai se propagar lá na frente quando você usar o padrão que ele produziu para calibrar o seu sistema então para ele alcançar esses erros extremamente pequenos ele tem que começar com atividades muito altas então dou razão ao José perfeitamente é impossível você num processo que você trabalha com esse tipo de grandeza você tem um erro padrão comum para todas as análises que você faz para todas as amostras que você faz porque o processo de medição de radiação já tem um componente estatístico que varia enormemente com a atividade que você está medindo com a concentração de atividade que você está medindo então cada medida que a gente faz a gente tem que fazer os cálculos de erro tem que fazer todo o trabalho de cálculo que hoje em dia é extremamente fácil com os computadores agora uma coisa que eu sempre aconselho muito as pessoas se você usa um software não deixa de estudar o manual do software não deixa de ler aquele manual todo para ver como ele faz os cálculos quais são as equações que ele usa como ele faz a propagação de erro qualquer software decente que pode ser usado por um laboratório que eu recomendaria ser usado por um laboratório no seu manual ele descreve isso em detalhes e quando isso é descrito no manual de um software já reconhecido no mercado como um software de qualidade apropriada você não precisa nunca refazer aquelas contas ou comprovar aquilo que está ali porque aquilo já foi mais do que estudado e comprovado por milhares de usuários que aquele processo ele está correto e não tem erros e você não precisa repetir aquilo você vai colocar nos seus procedimentos a referência o manual do software que descreve exatamente como aquilo é feito agora você tem que ter certeza que você está fazendo também todo o resto do seu processo de acordo com aquilo que está sendo feito pelo software e assim você consegue garantir a integridade do seu processo como um todo e a gente controla o erro outra coisa que a gente tem que ter em mente também é que em medição de radiação praticamente de qualquer tipo a gente tem o controle do erro final até um certo limite eu tenho controle como que eu controlo isso se eu tenho uma atividade muito baixa eu faço a medida um tempo muito longo e aí com isso eu tenho um erro menor então às vezes no laboratório de baixa atividade a gente faz a medida deixa a amostra sobre o detetor contando por mais de uma semana seguida para conseguir ter um resultado com um erro estatístico muito pequeno se eu fizesse essa mesma amostra com tempo de contagem de uma hora ou de cinco minutos eu tenho um erro estratosférico ou até mesmo muitas vezes resultados que vão dar abaixo do limite de detecção do sistema porque o limite de detecção do sistema também depende do tempo de contagem que eu estou utilizando então eu controlo isso a priori eu tenho que saber qual é o nível de atividade das amostras que eu estou medindo qual é o objetivo daquele resultado que eu estou produzindo para definir qual é o tempo de contagem que eu vou usar para ter o erro um erro com um tamanho apropriado para aquele objetivo então a gente nunca pode esquecer isso a gente controla nós controlamos o erro dentro do que é razoável lógico ninguém vai botar uma amostra para medir um ano inteiro para ter um erro muito baixo porque aí não é razoável mas dentro do razoável a gente no laboratório por exemplo dependendo do objetivo tem determinadas amostras que você faz a medida durante a noite não tem mais nada para fazer com o detector durante a noite não tem ninguém lá então as amostras que você quer ter um erro mais baixo tem atividade mais baixa você faz a medição durante a noite toda a noite você pega o resultado de manhã cedo e durante o dia você mede aquelas amostras que tem atividade mais alta que você pode ter um tempo de contagem menor e ter um erro comparável com aquelas que você mediu à noite então esse jogo é mais um detalhe que quando você trata está lidando com radiação é por exemplo é uma variação diferente da maioria dos processos químicos por exemplo a gente tem outra forma de controlar o erro que é a pré-concentração da amostra a gente tem outra forma de controlar o erro que são os procedimentos radioquímicos para fazer uma pré-concentração maior ainda só daqueles radionuclides que são de intervenção da gente então quer dizer o erro associado ao processo além de ser extremamente importante a gente nunca pode esquecer que nós temos até certo ponto controle sobre ele eu posso desenhar eu tenho obrigação de desenhar o meu processo analítico de forma a obter os erros que eu preciso para o objetivo ao qual aqueles resultados vão ser aplicados e isso é uma é uma coisa que você tem que estar pensando todo dia para cada tipo de amostra que você vai analisar cada se você presta serviço para cada solicitação de serviço que você recebe né e então gerenciar isso é o papel do responsável pelo laboratório ele tem que saber gerenciar isso orientar os técnicos que estão executando as operações né e ensiná-los essa coisa do controle do erro né que a gente consegue controlar né até certo ponto adorei aí as suas colocações muito obrigada pelas suas colaborações e a gente está caminhando para o encerramento dessa sessão e antes de eu partir para os agradecimentos eu queria pedir a cada um de vocês meus ilustres e queridos convidados especialistas que deixassem uma dica para o pessoal que está com a gente aqui ó até essa hora curtindo esse nosso bate-papo e que quando acabar o CBMR 2020 vai sair que nem louco atrás de informação sobre validação incerteza e como é que é isso na minha tese na minha dissertação na minha rotina na minha calibração então é uma dica rapidinho de cada um de vocês começando aí doutor Rodrigo excelente pergunta também Luciano aliás você só faz excelentes perguntas né o que a gente pode deixar não uma dica aqui para o pessoal a dica que eu posso dar que vem da minha experiência é não desistir né porque o LAPOC eu vou falar da minha experiência pessoal aqui no LAPOC o LAPOC rapidinho rapidinho apesar de eu estar em Minas eu sou paulista eu não vou contar um caos não é é não desistir porque o LAPOC hoje é um laboratório acreditado não significa que hoje a gente está no Nirvana porque a luta é todo dia ela é diária mas assim a gente persistiu como eu disse a gente buscou amparo nas instituições e nas pessoas que tem mais experiência nas quais eu cito aqui agradeço especificamente o IRD a Estela está aqui com a gente tem o PNI que é um programa excepcional né então é se absurçar nessas pessoas não desistir e seguir nesse caminho da acreditação porque quando você entra é um caminho sem fim porque você passa a usufruir dos benefícios a própria equipe que trabalha contigo começa a sentir a avantar a melhoria de trabalhar num sistema mais previsível mais adequado mais estável e com isso você ganha tração para melhorar cada vez mais o seu processo né então tudo já foi falado aqui é buscar realmente a informação saber que existem várias formas de fazer mas não se se assustar e não ter medo de estudar e de pedir ajuda quando necessário né então esse é o meu recado eu queria eu queria agradecer aqui a todos e dizer que eu vou sentir saudade desse desse time maravilhoso que a gente formou meio por acaso e porque uma série de WhatsApp a gente estava trocando e agora com o encerramento dessa sessão esse grupo de certa forma vai se desfazer né então assim não necessariamente que a gente busque objetivos em comum para continuar ter esse contato gostoso que foi ao longo desse processo né espero que a audiência tenha usufruído desse carinho que a gente procurou aplicar para entregar esse produto no dia de hoje então muito obrigado aí e essa é a minha dica não desistir e seguir em frente Obrigada Rodrigo também agradeço aí a tua colaboração doutora Paula sua dica rapidinho microfone microfone sempre esse microfone é o doutor Rodrigo falou exatamente o que eu ia falar não desista insista acho que a montanha das dificuldades ela vai estar lá cabe a nós ultrapassar e é possível ultrapassar todos nós fizemos e eu não acredito que nenhum de nós tenha um QI mais mais próximo de um gênio acho que todos nós somos muito normais então todos nós que conseguimos se nós conseguimos então vocês também vão conseguir né então não desistam procurem informação leiam cobrem cobrem da gente cobrem do Inmetro cobrem das universidades cobrem de todos informações que escrevam que publiquem que deem treinamentos participem de tudo que vocês puderem participar agora que eu acho que essa moda de tudo né assim igual vai ser mais comum no nosso dia a dia aproveitem participem de todos os webinars que vocês puderem participar juntem conhecimento e perturba todo mundo é o que eu digo perturba todo mundo pergunta até você se sentir satisfeito e seguro para poder trabalhar mas não deixa de fazer vai dar certo ótimo ótimo Paula muito obrigada doutor José sua dica minha dica eu acho que a minha dica passa pelos próprios resultados que a gente vai conseguindo eu acho que o incentivo que tanto Rodrigo quanto Paula deram é a partir dos incentivos que eles deram a gente começa a ter resultados eu acho que os resultados eles são o próprio impulso para que a gente continue eu acho que ele traz uma carga de alegria felicidade e sentimento de superação que é sei lá indizível então os resultados que a gente consegue seja para o ramo que a gente quiser eles são maravilhosos para que a gente possa ir em frente eu gostaria de agradecer Luciana em especial você obrigado pelo convite agradecer a parceria do Rodrigo sempre conversando com a gente suas experiências são ótimas professora Paula ainda vou ter uma parede dessa professora Paula na minha casa e o professor Conte obrigado ótimo obrigado doutor Conte sua dica rapidinha sim a minha dica é o seguinte foi comentado na verdade são duas coisas importantes primeiro foi comentado que nós somos poucos nessa área realmente nós somos poucos mas nós temos uma vantagem a área de radiações anisantes foi delegada a um laboratório designado pelo Inmetro para tomar conta dela então é um grupo que está muito dedicado à metrologia das radiações anisantes separado daquele conjunto de N outras grandezas que o Inmetro tem que cuidar então a gente tem lá um laboratório designado que cuida especificamente dessa área então usem façam bom uso dele vocês tem aí representantes desse grupo Zé Guilherme Estela e N outros que participaram dessa web conferência e o e-mail deles apareceu por aí então usem essas pessoas e vão em cima deles e o outro mais genérico que é uma preocupação minha de muitos anos atrás e que eu não estou vendo ainda uma luz no fim do túnel é que a gente precisa nós somos éramos pouco somos muito menos agora e não existe ainda um movimento suficiente de manter esse conhecimento todo que foi definido ao longo desses anos então alguma coisa algum governo vai ter que fazer para que isso tudo que a gente trabalhou ao longo desses anos seja perdido no espaço e no tempo é isso obrigada muito obrigada Estela lembrando aqui que você foi o idealizador do PNI desenvolveu muitos modelos desenvolveu muitas ferramentas para que esse programa se tornasse uma realidade um sucesso então eu quero aproveitar agora para agradecer a cada um de vocês professora Paula professor José doutor Luiz Conte doutor Rodrigo muito muito obrigada por terem aceitado esse desafio por terem dividido aqui esse momento comigo quero agradecer também o convite do José Guilherme muito obrigada quero agradecer ao Instituto de Engenharia Nuclear onde eu sou pesquisadora que apoiou a minha participação aqui nesse congresso CBMR 2020 que já é um sucesso está sendo um sucesso agradecer também o pessoal da SBN agradecer ao IRD agradecer a Thais Priscila que nos apoiaram aí nos bastidores né e dizer que eu estou muito feliz mesmo com essa oportunidade espero que vocês participantes tenham usufruído bastante do tudo que a gente falou aqui e dizer sobretudo que estamos disponíveis procurem a gente como a professora Paula falou e vamos batalhar e militar por essa questão dessa melhoria dos nossos resultados utilizando radiações ionizantes é isso gente fiquem bem se cuidem antes disso eu quero saber qual é a sua dica Luciano a minha dica é verdade já que eu entrei aqui qual é a sua dica a minha dica é o seguinte não deixe de usar a validação e a incerteza nos seus trabalhos é isso vai procurar aprender a gente está aqui eu ainda não sei não domino isso tudo mas eu vou lá e fico procurando e vou fazendo e já vou procurar aqui o Rodrigo o José já tem me ajudado com algumas coisas Paula nem se fala Conte também vai entrar na dança então é isso é usar é colocar para jogo obrigado Luciano obrigado a todos prazer em conhecê-lo e prazer em rever o Luiz Fernando a Paula também a gente está sempre junto nos eventos eu adorei e recebi milhões de mensagens aqui foi uma sessão muito descontraída e ativa então desde o início eu já falei que eu já tinha assistido outras coordenações da Luciana é fantástico ela deixa a gente mas está em casa mas não se esqueça que tinha um montão de gente assistindo e vibrando pela simplicidade que todos vocês se sentiram a gente está aqui conversando mas tem muitas outras pessoas ouvindo e vendo todas as nossas ações então eu já vou passar a intimação para a Luciana que ano que vem a gente vai estar de novo como o CBB errei todo ano então ano que vem já vai estar de novo então a Luciana já está na minha lista de intimação e vocês todos estão também convidados então de repente no meio desse caminho vocês pegam no meio desse caminho se tiver qualquer ideia que dessa aqui é inovação então a Luciana inovou nessa mesa bem como todas as pessoas também inovaram mas dou os parabéns para a Luciana gostaria de agradecer a todos vocês pela sua disposição de estar aqui nessa maratona que a gente está vivendo mas o que interessa é que a gente deixou um legado bem resistado e todas essas palestras vão estar disponíveis vou pegar autorização com a Luciana e aí se quiser usar se quiser fazer disponibilizar para qualquer coisa sem contar é bem registrado tá ok? Obrigado a todos obrigado a Paula obrigado obrigada gente obrigada a vocês Luciana um abração obrigada 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 gente tchau tchau então eu dou com encerrada a a sessão 14 e agora vamos entrar na sessão 15 eu vou convidar o Josilto de Aquino ele é o atual presidente da sociedade brasileira de produção radiológica e como o CBMRC traz uma discussão entre as sociedades e associações o Josilto vai coordenar a sessão onde o título é importância das sociedades científicas na disseminação do conhecimento essa sessão vai ser transmitida pelo YouTube da SBN pelo canal da SBN eu gostaria de convidar o Josilto para vir coordenar a sessão fazer em revê-lo à distância mas fazer em revê-lo tá essa palestra a gente exatamente às 18 horas ela vai começar a ser transmitida e replicada no canal da SBN do YouTube tá então os palestrantes aqui eles também sabem disso sabem que a gente vai dar não só para esse grupo de conversistas tanto que alguns conversistas vão ter preferido assistir nas suas televisões em geral tá então Josilto obrigado por ter assistido esse desafio aliás por ter assistido dois desafios numa pancada só né ou seja no desafio de presidir a Sociedade Brasileira de Educação Radiológica e agora de coordenar três figurões tá então